Peter e Lois possuem um casamento cheio de altos e baixos, na verdade tem muito mais baixos do que altos, porque como vocês sabem o Peter vive fazendo besteira, um exemplo disso foi quando ele esnobou completamente a Lois e como resposta ela simplesmente resolveu seduzir o Joe, o que criou uma confusão tão maluca que fez os dois terminarem se dando incrivelmente mal, ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que a Lois tentou seduzir o Joe, a história começa na festa de aniversário de casamento do Peter e da Lois, que estava acontecendo na mansão dos pais da Lois e em um determinado momento a própria Lois decide ir trocar de roupa, no entanto o Joe acaba entrando no banheiro sem querer e a vê completamente sem roupa, e aí o inesperado acaba acontecendo, O pintinho morto dele simplesmente ressuscita, e muito envergonhado Joe sai correndo, quer dizer, ele vai embora depressa, e assim no outro dia Lois acaba encontrando a Bonnie para tomar o café, e muito animada, Bonnie conta que teve uma noite incrível com o Joe, E que pela primeira vez em nove anos, ele conseguiu ficar duro sem precisar tomar nenhum remédio, mas Lois sabia perfeitamente que isso só tinha sido possível porque o Joe a viu no banheiro, e fica sem saber se deveria ou não contar isso pra ela, Então um tempo se passa, e Lois vai xingar Chris por ter pisado em cocô de cachorro e ter guardado o tênis sem limpar, mas o garoto muito desaforado manda que ela mesmo limpasse, e por algum motivo ela realmente faz isso, Mas enquanto estava em uma posição bastante sugestiva, Lois percebe que Joe a estava observando, e gostando de toda essa atenção, ela decide provocá-lo ainda mais, e começa a fazer todo o seu trabalho doméstico de uma maneira bastante sensual, E bota sensual nisso, porque o Joe fica doidinho e vai se divertir com a Bonnie, o que deixa Lois bastante feliz, porque ela acreditava que estava fazendo um favor, ajudando a apimentar o relacionamento deles, À noite Lois decide apimentar o seu próprio casamento, mas acontece que ela era casada com um completo idiota, que além de não conseguir entender as intenções dela, também estragou completamente o clima romântico falando um monte de besteira, E assim, no outro dia, enquanto Quagmire fazia sua caminhada matinal, ele acaba dando de cara com a Lois de biquíni, passando bronzeador de uma forma bastante sensual, E por isso ele rapidamente se esconde atrás de alguns arbustos para poder observá-la, mas então o Joe acaba aparecendo, e Quagmire percebe que Lois estava fazendo todo esse showzinho apenas para o Joe, E isso deixa Quagmire furioso, porque ele considerava isso uma traição, e decide contar tudo para o Peter o mais rápido possível, quer dizer, o mais rápido possível depois que o show da Lois terminasse, Esse Quagmire é hipócrita demais, e assim mais tarde Quagmire se encontra com o Peter e conta tudo o que tinha visto, e furioso o Peter vai atrás do Joe, para ensiná-lo a não cobiçar sua esposa, Mas depois de dar uma surra nele, Peter começa a se sentir mal por ter batido em um deficiente, Isso foi pior do que eu estava pensando. No entanto, assim que ele volta para casa, Lois começa a xingá-lo por ter agredido seu amigo, Mas o Peter joga na cara dela, que isso tudo era culpa dela mesma, por ficar se exibindo para o Joe. Então, como os dois estavam lavando a roupa suja, Lois diz que só fez isso, porque estava muito carente de atenção, Já que o Peter vivia a ignorando, como foi o caso da noite passada, onde ela apareceu de lingerie, e ele simplesmente a ignorou. E olha só a desculpa que o maluco do Peter deu, para esse comportamento dele. Depois de todos esses anos de casamento, o seu corpo nu praticamente não tem mais efeito sobre mim. Mas depois disso, Peter simplesmente interrompe a discussão deles, para ir espancar o Joe mais um pouquinho. No entanto, não conseguindo superar toda essa história, Peter decide devolver com a mesma moeda, E para isso, ele se veste de lenhador sexy, e vai para a porta de sua casa, tentar seduzir algumas mães que passavam pelo local. Mas ele acaba apenas assustando todas elas. Porém, o problema é que Peter não sabia como se usava um machado, e por isso ele acaba quebrando a janela de sua própria casa. E depois, na maior cara de pau, ele assona o seguro, dizendo que não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. Mas o cara do seguro era muito inteligente, ele percebe que o Cleveland tinha uma câmera de segurança em sua casa, E por isso, eles foram até lá para ver as filmagens. Mas estranhamente nas filmagens, o Peter estava vestido de mulher. Isso foi de uma tentativa anterior, achei que estava gostosa, mas aí o jornaleiro riu. E não querendo deixar barato tudo isso que o Peter tinha feito, Lois decide ir pessoalmente até a casa do Joe para seduzi-lo. Mas de olho roxo, Joe pede para que Lois parasse com tudo aquilo. Afinal de contas, ele já tinha apanhado duas vezes. Mas Joe explica que tinha refletido muito sobre toda aquela situação. E chegou à conclusão de que tinha ficado tão animado, apenas porque viu a lateral de um peito que não era de sua esposa. E depois de agradecer Lois por ter melhorado seu relacionamento, Joe manda que ela fosse embora. Mas não se conformando em ser rejeitada, Lois muito carente e doida da cabeça, Resolve alegrar uma ala hospitalar inteira de veteranos deficientes. No entanto, ela rapidamente acaba sendo presa por se passar por uma enfermeira, E dar banho de espuma em sete veteranos da guerra da Coreia. Olha só o quanto que ela tá pirada da cabeça. E totalmente surtada, Lois começa a chorar. Porque tudo que ela queria era se sentir desejada de novo. Mas assim que ela entra no camburão da polícia, dá de cara com Peter usando uma cuequinha. Acontece que esse maluco tinha sido preso depois de esfregar as suas partes na vitrine de uma loja. E assim, presos, os dois finalmente se dão conta das merdas que tinham feito. E Peter chega até a se desculpar por tudo que tinha dito. E explica que pirou porque não conseguia mais ver a Lois como antigamente. Como uma mulher atraente. E o Joe conseguia ver isso. Por isso ele tinha ficado tão bravo. E Lois também acaba admitindo sua parcela de culpa. Dizendo que perdeu o controle ao não se sentir querida por alguém. E assim, depois que o camburão passa por um buraco. Eles resolvem aproveitar que estavam fantasiados. Pra fazer uma brincadeirinha de interpretação. O problema é que eles não tinham percebido que tinha mais alguém ali. Que no caso, era o diretor Shepard. Muito envergonhada, Lois se desculpa e diz que eles continuariam quando chegassem em casa. Mas o safadão do diretor diz que não se importava com isso. Então, os dois em busca de adrenalina simplesmente continuam. E depois de toda essa confusão. Peter e Lois descobrem que podiam usar fantasias pra apimentar sua relação. O que reacende o fogo do casamento deles. Eu só não entendi qual é dessas fantasias aí. Mas segundo o narrador, a noite deles foi incrível. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui. Da vez que destruíram a vida do Brian por causa de uma piada. Corre lá pra ver que tá bem louco. Tchau. Tchau.